Eu não sei até que ponto chega a tua coragem para me vir Eu não sei se tu é sincera ou se volta a me trair Eu saí da tua vida sem beijar os lábios meus Sem olhar para os teus prancos na hora do nosso adeus Sem ouvir os teus argumentos, teus pedidos de perdão O que importava era o meu sofrimento pela tua traição Eu sei, é humilhante, mas meu desejo é te perdoar Reconheço, é torturante, não posso deixar de te amar Eu saí da tua vida sem beijar os lábios meus Sem olhar para os teus prancos na hora do nosso adeus Sem ouvir os teus argumentos, teus pedidos de perdão O que importava era o meu sofrimento pela tua traição Música Sou como o vento que corre Ao arredor deste mundo Eu amei tantas mulheres Eu amei tantas mulheres Porém só tu não me queres Sou como um pássaro preso Na gaiola do teu coração Nem se ela é feita de ouro Nem se ela é feita de ouro Não deixa de ser prisão Falam meus montes e vales Gritam-me as pedras do campo Que nunca ha habido uma vida Querer como estou querendo Llorar como estou chorando Morrer como estou morrendo As vezes sinto-me só Do mundo não importa nada Lobo desperto sorrindo Lobo desperto sorrindo Sou muito menos que nada Em que eu sou neste mundo Como uma pena no ar Ser o meu voo pela vida Ser o meu voo pela vida Sempre por ti a chorar Falam meus montes e vales Gritam-me as pedras do campo Que nunca viram na vida Querer como estou querendo Chorar como estou chorando Morrer como estou morrendo Você está vendo aquele corpo Que está na mesa ao lado Parece ser linda, reflete Um semblante apaixonado Foi alguém que andou bebendo Por estar abandonado Hoje é dia que eu desespero Da lembrança do passado Você está vendo aquele corpo Com o resto de bebida Esse corpo simboliza O fracasso de uma vida Deu uma vida que foi boa Mas ficou interrompida Pela ingrata e não malvada De alguma mulher fingida Aquele corpo é um espelho Meio sujo e meio baço Meio sujo e meio baço Escoitai a triste história Que em meus versos Hoje eu faço Aquele corpo reflete Com algum desembarasso A mentira de uma ingrata E a verdade de um fracasso Aquele corpo está cheio De tristeza e desamor Para quem a própria vida Já perdeu o seu valor Esse copo simboliza A derrota De um amor Já não tem Menina alguma Só tem lágrimas Mas de dor E olha Já neste meu tosto Não percebe o desgosto E me invade o coração O meu peito foi ferido O meu lar foi destruído Por uma cruel traição Quem me deu este castigo Foi o meu perverso amigo E uma ingrata sem moral É como diz o ditado Que tudo bem praticado Sempre é pago pelo mal Ai, 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 ai Sempre é pago pelo mal Tentei carinho e agrado Mas no ambiente honrado Não pudeste acostumar Quem tem alma perdida Nunca poderá na vida Viver dentro de um lar Pra morrer essa lembrança Jogue fora essa aliança Que eu errei em te ofertar Aliança é abençoada E não deve ser usada Por quem nunca soube honrar Por quem nunca soube honrar Ai, 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 ai Estou sabendo Que você Me vive bebendo Tens que beber Vai esquecer O teu passado Fos que feliz Nos meus braços Muito tempo E hoje vive Recanto Abandonado Abandonado O teu destino É viver Perambulando Sempre vagando Esta é a tua vida Porque amor Para você Não existe mais A não ser um copo Uma garrafa De bebida Segue o teu destino E me esqueça De uma vez Por favor Eu peço Me deixe Viver em paz Segue a boemia E não pense mais em mim Porque eu já lhe disse Que eu não te quero mais Estou sabendo E você Viver em paz E me bebendo E me bebendo Tens que beber E não esquecer O teu passado Fos que feliz Fos que feliz Nos meus braços Muito tempo E hoje vive No recanto Abandonado Segue o teu destino Segue o teu destino E me esqueça De uma vez Por favor Eu peço Me deixe Me deixe Eu viver em paz Segue a boemia E não pense mais em mim Porque eu já lhe disse Que eu não Te quero mais Que eu nem Eu verdadeiro Me deixe Chorando é o meu destino Já reservei a minha essa taça Quando eu choro, lembro de ti Quando eu bebo, a tristeza passa Beberei sim Porque você não se lembra de mim Embora eu chore, não me esqueço Nem que eu sofra um triste lamento Hoje a minha vida é o meu consolo Por não tirar-te do meu pensamento Beberei sim Porque você não se lembra de mim Oi, 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 oi Garçom, por favor, encha a taça Não suporto mais sofrer tanto assim Garçom, me traga bebida Porque minha vida é um tormento sem filho Esta noite eu quero beber Pra esquecer quem de me esquecer Quero afogar esta mala De alguém que há tempo foi meu Podem falar quem quiser Podem falar quem quiser Que eu sou um fracasso na vida Se eu bebo, não devo a ninguém Bebendo esqueço daquela fingida Ai, 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 ai Quero beber Garçom, por favor, encha a taça Quero esquecer a desgraça Que me faz tanto sofrer Que me faz tanto sofrer Oico, nouche, oi, 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 oii I匹, oi, 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 oi Na vida Se eu bebo Não devo a ninguém Bebendo esqueço Daquela fingida Ai, 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 ai Quero beber Garçom, por favor, encha a taça Quero esquecer a desgraça Que me faz tanto sofrer Posso ver teu rostinho Não posso ver teu olhar Não posso ver teu sorriso Pois tanto me faz penar E vou sofrendo por ti E tu sofrendo por mim Tenha dor de mim, querida Não deixe eu sofrer assim Ai, 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 ai Sofro uma grande dor Peço desculpas, querida Das minhas queixas de amor Ai, 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 ai Sofro uma grande dor Peço desculpas, querida Nas minhas queixas de amor Meu viver é padecendo Sei que não tenho valor Sei que outras não me querem Não querem sem meu amor Não posso viver assim Machuca meu coração Antes morrer sofrendo Do que viver na ilusão Ai, 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 ai Sofro uma grande dor Peço desculpas, querida Das minhas queixas, querida Das minhas queixas de amor Ai, 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 ai Sofro uma grande dor Peço desculpas, querida Das minhas queixas de amor Um certo ambiente de vidas perdida E a mulher que mais eu amei E a mulher que mais eu amei Em dia a cada já quase vencida Não resistindo a dor eu chorei E vi em seu rosto já desfigurado A dor do pecado que cometeu Quando sorrindo deixou-me chorando E foi-se embora sem dizer-me adeus E por esse mundo cruel e traidor Sozinha ela foi enfrentar nova vida Pensando em vencer facilmente os espinhos Que sempre nos cercam em nossa subida Porém o seu prêmio foi triste e coitada Porque não pensava na cruel descida E ela zombava do meu padecer Hoje vive a sofrer na lama caída Quando a noite descer com seu manto Se ouve o pranto de uma criatura Que solo sem gêmeo reclama a sorte Esperando a morte nas luas escuras Eu dei-lhe o perdão e queria de novo Que ela voltasse pra perto de mim Ela olhou e beijou o meu rosto E foi-se embora esperando o seu fim Sou cigano que guiau a minha gente Vivo alegre e bem contente na barraca Onde eu moro, ai 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 Não tenho mágoa vivo sorrindo e cantando Por esse mundo andando Essa é a vida que eu adoro Por onde eu passo com minha durma famada Mulheres apaixonadas querem me acompanhar Ai 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 Mas só tem uma que o meu coração ama É uma linda cigana Por quem eu vivo a cantar Ai 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 Ó cigana querida Vamos junto viver nossa vida Ai 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 Quero sempre te amar Ó cigana vivo para te adorar Por onde eu passo com minha durma famosa Mulheres apaixonada Mulheres apaixonadas querem me acompanhar Ai 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 Mas só tem uma que o meu coração ama É uma linda cigana Por quem eu vivo a cantar Ai 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 Ó cigana querida Vamos junto viver nossa vida Vamos junto viver nossa vida Ai 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 Quero sempre te amar 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 Eu vou ficar sozinho Sem ti meu amor Sei que vou sofrer calado Sei que vou sofrer calado A minha dor Sei que ao lado de outro Irás ao altar Vestida com véu e grinalda Para se casar Sabes que vou sofrer calado Sabes que vou sofrer calado Oh minha querida Sabes que vou sofrer calado Sabe que vou sofrer calado Tô minha querida Sabes que em nada serei Esperança perdida Para esquecer de um momento Eu precisarei Entregar minha bebida Se algum dia querido Eu morrer de saudade Saiba quem morreu Alguém que te amou de verdade E agora o meu grande amor Para longe eu vou partir Adeus vida de minha vida Quero que tu sejas bastante feliz O meu destino é viver vagando Sem teus carinho eu vivo chorando Eu vivo sofrendo Por quem não me quer Eu vivo enganado Por uma mulher Não posso mais viver assim Neste tormento que não tem fim Fui desprezado Por quem tanto eu quis Aquela mulher Me fez infeliz Sem teu amor Não posso mais viver Não posso viver Neste abandono Eu vivo a sofrer Eu vivo a sofrer Vivo amargurado Sempre a padecer Sem o teu calor Prefiro morrer Prefiro morrer Não posso mais viver assim Neste tormento que não tem fim Fui desprezado Fui desprezado Por quem tanto eu quis Aquela mulher Me fez infeliz Me fez infeliz Fui desprezado 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 E aí